Caçadores de Notícias E até agora não chamaram ele e falaram que ele estava na fila de espera Fui tentar fazer no Parigô de Souza para garantir mais SEMEI E ele não estava nem na fila, nem nada Não gostava nem o nome dele, só o da minha filha mesmo, de 14 anos Quer dizer, você fez a matrícula, entrou na fila de espera e não estava constando no sistema? Não estava nem constando no sistema o nome dele, só o da minha filha de 14 anos mesmo Aí eu não sei o que fazer, porque ele fica com cada pessoa Fica com tia, com primo, com vizinhos até E não consigo vaga para ele, eu já estou trabalhando e não consigo Dona Eraci, como está a situação das crianças do bairro que aguardam a vaga? Elas estão aguardando ainda, porque o SEMEI está ocupado Por as crianças de um outro SEMEI Que está em reforma E provavelmente no máximo duas semanas aí já termina a reforma do outro e as crianças vão voltar para lá Aí, pelo que eu estou sabendo, o prefeito já está em fase de contratação de professores Para trazer as crianças que estão aguardando vaga aqui nesse SEMEI Como que é para os pais, que precisam colocar as crianças na escola para poder trabalhar, para ficar tranquilos? É complicado, porque minha esposa trabalha, eu trabalho por conta E às vezes eu deixo do serviço para estar atendendo a minha mãe, porque a minha mãe também é idosa Ela não pode estar cuidando da minha neném, então fica complicado até para mim Como se sentem as mães aqui do SITO Cercado com tantas unidades prontas sem estarem funcionando? Na verdade, fica bem decepcionada, porque igual esse SEMEI aqui, não está precisando de professores Está aberto, é um SEMEI bacana, pelo jeito Fica todo mundo triste, decepcionado e fica só na correria com os filhos Está muito complicado, a gente não sabe o que vai funcionar, quando vai funcionar Dizem que provavelmente esse ano ainda, talvez, a prefeitura já libere para recolhimento dessas crianças aqui no SEMEI A previsão da prefeitura é que esse aqui comece a funcionar em agosto, dá para esperar até lá? Na verdade, não, porque as pessoas têm compromisso que eu deixo ele, né? E eu não pago, porque não tem condições de pagar Se eu pudesse pagar, eu colocaria ele numa escola particular E se eu estou correndo atrás, é porque eu não tenho condições E é isso que eles não entendem, né? Então está muito complicado Eu não sei o que fazer, não sei mesmo O ano vai chegar em agosto, daí é só para o ano que vem, né? Porque eles falaram que não tem ainda pessoas contratadas, né? Então, disse que saiu concurso e tudo, mas eu acredito que isso é só para ganhar voto, vamos dizer assim A sua filha está com oito meses, com quantos anos será que ela vai estudar? Provavelmente com dois anos, mais ou menos, por aí E aí E aí E aí E aí